Vamos celebrar o sucesso do vozinho que estourou em todo o braço Só você gosta demais É o fluxo dos fluxos Simbora! Desbloqueei o seu número pra te avisar Não se importe como que vai encontrar Quero que você saiba que tudo acaba Entre nós dois não existe mais nada Tô lembrando tudo que plantamos juntos Eu vou embora pra qualquer lugar do mundo Traição comigo não tem vez Percebeu a cachorrada que me fez O que era seu já virou cinzas Tô deixando apenas uma caixa de papelão Não quero ver você resfriada Mas a partir de agora vai dormir no chão Segue sua vida e esqueci da minha Não tenho vocação pra namorar mulher galinha Depois que aconteceu e faço se arrepender Quem vê beijo sou eu, mas quem mais chora é você E quando eu perceber que você me perdeu E que meu coração agora não é mais seu Dei a volta por cima e eu virei o jogo Pensou que eu era besta agora vai sofrer Quem mandou brincar com o fogo Uh!